Zona Leste de São Paulo. Vou falar especificamente da Penha. Num dos últimos ataques, bandidos invadiram uma loja, fizeram clientes e funcionários reféns. Mas agora, todos os moradores desse bairro importantíssimo de São Paulo estão com medo. Porque o aumento da criminalidade na Penha, nessa região tão importante da Zona Leste de São Paulo, infelizmente os crimes não param de aumentar. Os nossos repórteres foram até o local, ouviram moradores e trazem agora o relato desse ataque violento nessa loja. Acompanhe, tudo foi filmado. São 13h30 da tarde. O homem que passa em frente à loja, por enquanto, só observa. Mas logo em seguida, ele volta e entra já tirando um revólver da cintura. O comparsa de boné branco aparece depois. Lá dentro, os criminosos rendem vendedores e clientes. Quase todos são obrigados a deitar no chão. Apenas uma mulher fica em pé. Eles pegam tudo o que encontram pela frente, até pertences das vítimas. Os objetos são colocados dentro de mochilas. Depois, levados para o carro de luxo que estava parado em frente à loja. O veículo, que era de um cliente, também foi levado. Repare que um dos bandidos vai para um outro carro estacionado no fim da rua. O assaltante no carro roubado se atrapalha e tem dificuldade para arrancar com o veículo. Chega a abrir a porta do carro para perguntar sobre o freio de mão. E só depois de várias tentativas, consegue fugir. O dono do veículo é este homem que tem receio de ser identificado. Ele era um dos seis clientes que estavam na loja no momento do assalto. Quando eu ia para o caixa para pagar, aí o ladrão chegou. Ele disse, perdeu, perdeu, todo mundo para o chão. E aí ele foi até mim, pegou meus pertences pessoais, que eram minhas correntes de ouro. E após isso, ele mandou todos nós iremos para o banheiro. Ele relata que os bandidos eram agressivos. O que estava armado estava muito agressivo. Ele falava para não olhar para ele. Enquanto eu estava no chão, ele me deu um soco. Enquanto eu estava na porta do banheiro, ele me deu mais um soco. E aí ele pediu a chave do carro. O dono da loja e dois vendedores também foram mantidos sob a mira de uma arma junto com os clientes. Esta foi a terceira vez que o local foi alvo de bandidos. A rua fica em uma área residencial da Zona Leste de São Paulo, com poucos pontos comerciais que atendem justamente os moradores daqui. Apesar disso, a região conta com um movimento considerável. Para muita gente, esse daqui é o trajeto entre o shopping que funciona no bairro e a estação de metrô. Os moradores do bairro da Penha dizem que os bandidos se aproveitam da tranquilidade dessa região. Eles roubam lá no shopping e correm para cá, né? Pelo ponto de acesso, perto do metrô. As viagens que ninguém acha ninguém. Este comerciante do bairro está preocupado com a violência. Ladrões também estiveram na loja dele. Já tive três puxos na loja. E levaram tudo. Não teve nem como reagir, não teve como se proteger. Foi à noite, né? Não deu para ver nada. Abriram, quebraram todas as portas. Na rua Matusalém Matoso, quase em frente onde aconteceu o assalto, havia uma base da polícia militar que foi fechada. A vizinhança conta que funcionou durante cerca de dois anos e que conteve a criminalidade por aqui. Ajudava bastante. Tinha bem mais segurança, né? Então, tinha sempre policiais aí. Então, inibiu um pouco, né? Depois que saiu. Aí, voltou de novo. Apesar das imagens que podem ser utilizadas para ajudar na identificação dos criminosos, ninguém foi preso até agora. E nem o carro de luxo foi localizado. Este advogado criminalista comenta a ação dos bandidos. Essas lojas de bairros, elas também têm sido alvo atualmente. Porque muitas lojas de grifes também estão espalhadas pelos bairros. E a grande dificuldade é que essas lojas de bairros, elas não têm toda essa logística que teria uma loja de shopping. Então, é um problema, de fato. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. Sobretudo com esse aumento da criminalidade. Para o cliente, que virou vítima do assalto, acabou o sossego até nos momentos de lazer. Eu não vou mais com roupas melhores, igual eu estava bem vestido. Não vou com joias. E também não vou ficar mais de costa para porta nenhuma.